A Livraria Pessoa e o Bom Dia Bem-vindo. A Livraria Pessoa e o Bom Dia apresentam a Livraria do Bom Dia. Hoje trazemos para si um livro infantil, A Fada Oriana, de Sofia de Melo Breiner Anderson. Comemora-se este ano, portanto em 2019, o centenário do seu nascimento. A escritora nasceu no Porto em 1919 e publicou os seus primeiros versos em 1940 nos cadernos da poesia. Foi mãe de cinco filhos para quem começou a escrever contos infantis. Além da literatura infantil, Sofia escreveu também contos, artigos, ensaios e teatro. Traduziu-o também para português inúmeras peças, como Shakespeare ou Dante, e para o francês traduziu também alguns poetas portugueses. Em termos cívicos, a escritora caracterizou-se por uma atitude interventiva, tendo denunciado ativamente o regime salarizei e os seus seguidores. A sua obra está traduzida em inúmeras línguas e foi várias vezes premiada, tendo recebido, entre outros, o Prémio Camões em 1999, o Prémio Poesia Max Jacob em 2001, ou o Prémio Sofia de Poesia Ibero-Americana. Com uma linguagem poética quase transparente e íntima, ao mesmo tempo ancorada nos antigos mitos clássicos, Sofia evoca nos seus versos os objetos, as coisas, os seres, os tempos, os mares e os dias. Faleceu em 2 de julho de 2004 em Lisboa. Dez anos depois foram-lhe concedidas honras de Estado e os seus restos mortais foram transladados para o Panteão Nacional. Trazemos-lhe hoje aqui a Fada Oriana, portanto um livro infantil, ao qual selecionámos logo dos primeiros capítulos. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Era uma fada boa e era muito bonita. Vivia alegre e feliz, dançando nos campos, nos montes, nos boscos, nos jardins e nas praias. Um dia a rainha das fadas chamou-a e disse-lhe Oriana, vem comigo. E voaram as duas por cima das planícies, lagos e montanhas, até chegarem a um país onde havia uma grande floresta. Oriana disse a rainha das fadas, entrego-te esta floresta. Todos os homens, animais e plantas que aqui vivem, de hoje em diante, ficam à tua guarda. Tu és a fada desta floresta. Promete-me que nunca a has de abandonar. Oriana disse, prometo. E daí em diante, Oriana ficou a morar na floresta. De noite, dormia dentro do tronco de um carvalho. De manhã, acordava muito cedo. Acordava ainda antes das flores e dos pássaros. O seu relógio era o primeiro raio do sol, porque tinha muito para fazer. Na floresta todos precisavam dela. Era ela que prevenia os coelhos e os veados da chegada dos caçadores. Era ela que regava as flores com o orvalho. Era ela que tomava conta dos onze filhos do moeiro. Era ela que libertava os pássaros que tinham caído nas ratoeiras. À noite, quando todos dormiam, Oriana ia para os prados dançar com as outras fadas. Ou então voava sozinha por cima da floresta e, abrindo as suas asas, ficava parada, suspensa no ar entre a terra e o céu. À roda da floresta havia campos e montanhas adormecidos e cheios de silêncio. Ao longe, viam-se as luzes de uma cidade debruçada sobre o seu rio. De dia e vista de perto, a cidade era escura, feia e triste. Mas à noite, a cidade brilhava cheia de luzes verdes, roxas, amarelas, azuis, vermelhas e leilazes, como se nelas houvesse uma festa. Parecia feita de opalas, de rubis brilhantes e de esmeraldas e de safiras. Passou um verão, passou um outono, passou um inverno e chegou a primavera. E certa manhã de abril, Oriana acordou ainda mais cedo do que o costume. Mal o primeiro raio do sol entrou na floresta, ela saiu de dentro do tronco de carvalho onde dormia. Respirou fundo, os perfumes da madrugada e fez uns passos de dança. Depois, penteou os cabelos com os dedos das mãos, a fazerem de pente e lavou a cara com um orvalho. Que manhã tão bonita, disse ela. Nunca vi uma manhã tão azul, tão verde, tão fresca e tão dourada. E foi pela floresta fora, dançando e dizendo bom dia às coisas. Primeiro, acordaram as árvores, depois os galos, depois os pássaros, depois as flores, depois os coelhos, depois os veados e as raposas. A seguir, começaram a acordar os homens. Então, Oriana foi visitar a velha. Era uma velha, muito velha, que vivia numa casa velhíssima e dentro da casa só havia trapos, móveis, partidos e louça rachada. Oriana espreitou pela janela que não tinha vidro. A velha estava a arrumar a casa e enquanto trabalhava falava sozinha, dizendo Que negra vida, que negra vida, estou tão velha como um tempo e ainda preciso de trabalhar e não tenho nem filho nem filha que me ajude. Se não fossem as fadas, que seria de mim? Quando eu era pequena, brincava na floresta e os animais e as folhas e as flores brincavam comigo. A minha mãe penteava os meus cabelos e punha uma fita a dançar no meu vestido. Agora, se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu era nova, ria o dia todo. Nos bailes, dançava sempre sem parar. Tinha muito mais do que sem amigos. Agora sou velha, não tenho ninguém. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu era nova, tinha namorados que me diziam que eu era linda e me tiravam cravos quando eu passava. Agora, os garotos correm atrás de mim e chamam-me velha, velha e atiram-me pedras. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Quando eu era nova, tinha um palácio, vestidos de seda, aios e lacaios. Agora estou velha e não tenho nada. Se não fossem as fadas, o que seria de mim? Oriana, ouvi esta lamentação todas as manhãs e todas as manhãs ficava triste, cheia de pena da velha, tão curvada. Tão enrugada e tão sozinha, que passava os dias inteiros a resmungar e a suspirar. As fadas só se mostram às crianças, aos animais, às árvores e às flores. Por isso a velha nunca via Oriana. Mas, embora não a visse, sabia que ela estava ali, pronta para ajudar. E foi uma pequena parte deste livro infantil, maravilhoso, A Fada Oriana. Esperemos que tenham gostado e que, essencialmente, os jovens tenham gostado e que comecem a apreciar mais a literatura portuguesa. Obrigada pela vossa atenção. Conto convosco num próximo episódio. Conto convosco num próximo episódio.